Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, são sete da noite e eu resolvi dar uma ajeitadinha nesses armários de plásticos, de potes plásticos e louça e tem essas vasilhas aqui para guardar também e eu resolvi trazer vocês comigo e vou adiantar também o arroz e o feijão do almoço de amanhã já, que amanhã vai ser um dia corrido e eu resolvi gravar para vocês, então vem comigo! Tchau! 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 Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês gostem, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal e até a próxima! Obrigado, valeu! Tchau, tchau.